Mas eu gosto desse daqui, é bom pra gravar É isso que eu tenho um erro, que horror Vamos mudar pra lá A impressão minha tá com cheiro Tá se perguntando? Vamos, mas foi alguém que falou Vamos no chão Eu vou ir lá no da minha vó De bike Onde que eu tenho o doutor vó? Lá longe, lá no Cumprida Morra é massa, tem água verde, lá sabe Olha que bom isso aqui, eu não queria morar aí dentro Por que tem que segurar essa gatinha? Olha aqui, Mike, isso daqui Cheio de vela Ah, deve ser porque você tá no cemitério Imagina de pé, você acorda trancado ali dentro, Mike Imagina aqui, você acorda de noite, trancado aqui dentro Vamos dar a volta por ali, por favor Vamos por aqui, sério Não, tem mais pra lá Ah não, já acabou mesmo Cheio de vela 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 Cheio de vela